A Bia começou a ficar preocupada, né? Em um momento ali com a Alain, ela começa a chorar bastante porque acha que pode ser eliminada caso caia no paredão devido a todo mundo tá falando sobre essa parada dela ser forçada e tal. Ela é forçada, tá? Essa é a verdade. Mas, assim, é um personagem necessário pro jogo, né? Vamos ser sinceros, a Bia é um personagem necessário pro jogo, mas dizer que ela não é forçada, aí, pô, é, né? É querer pegar leve. Ela força muita situação, mas não tem nada de errado com isso. Ela não é forçada 24 horas ali. A Alain tá dando a entender que ela força 24 horas. Não, não é isso. Se alguém acha ela forçada, não é o tempo todo, né? Que ela seja forçada o tempo todo. É que tem momentos específicos que ela força a barra, entendeu? Como querer fazer merchan toda hora, como fingir saber cantar uma música, fingir ser fã de alguém, fingir ser super fã, tá lá, não sei o quê, como se fosse a fã número um, não é, entende? São pequenos detalhes, assim, que tem uma forçação de barra. É, assim, você não enxergar isso é você não querer ver mesmo, tá? Isso aí é nítido. Tem momentos que ela quer muito se aparecer. E, afinal, ela tá no Big Brother, cara. Ela que vem aí, querendo ou não, do nada, é a chance dela e ela vai querer aproveitar de toda forma. Não tem nada de errado também nisso daí. Mas, assim, também não vamos negar a realidade, né? Não vamos negar a realidade. Mas a Bia, com certeza, vai chegar muito longe nesse jogo, se não chegar até a final, né? A gente segue acompanhando.